Música Olá, começa agora o jornal Panorama, que traz pra você as notícias do Parlamento Capsaba. E hoje você confere em destaque. Delegado depõe na CPI da sonegação fiscal. Moradores de Vila Velha reclamam do aumento da poluição no município. Deputados debatem projeto de incentivo ao agroturismo. Música Na segunda sessão ordinária da semana, foram aprovados projetos do Executivo. Quem tem os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Luciana, os deputados aprovaram duas iniciativas do governo. Uma delas institui o Fundo Especial de Apoio ao Programa Caminhos do Campo. Em princípio, o Estado está sem recursos para o investimento. O governador encontrou o Estado em dificuldade financeira, baixa capacidade de investimento com recursos próprios. E o governador com criatividade, com ações de relacionamento no governo federal, junto ao BNDES. Está disponibilizando, viabilizando uma linha de financiamento. E instituindo o fundo que vai nos propiciar essa grande conquista, que é a retomada do projeto Caminhos do Campo. Que vão propiciar o escoamento da produção agrícola, o ecoturismo, o agroturismo, o dinamismo e o desenvolvimento das nossas regiões do interior do nosso Estado. A outra proposta vincula o Departamento e o Conselho Estadual de Trânsito à Secretaria de Segurança Pública. O governo argumenta que essa medida deve garantir mais integração e dinamismo nas ações na área de segurança do trânsito. E nesta terça-feira, também o presidente da Casa, deputado Teodorito Ferraço, anunciou que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser incluído na pauta de votações da sessão de segunda-feira. Os deputados têm até esta sexta para apresentar os pedidos de destaque. A LDO estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2016. É com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Comissão parlamentar ouve delegado do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção. A CPI da Sonegação de Tributos recebeu o delegado Rodolfo Queiroz Laterza para falar sobre a Operação Derrama. A investigação foi realizada entre 2012 e 2013 e resultou na prisão de ex-prefeitos e agentes públicos acusados de ilegalidade na contratação de empresa para cobrar impostos da exploração de petróleo. A ação da Polícia Civil ficou a cargo do Nuroc, o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, na época formado por Queiroz e mais quatro delegados. Em mais de quatro horas de reunião, os parlamentares fizeram diversos questionamentos sobre a operação, mas a maior parte deles não foi respondido. O delegado justificou que o processo ainda está em andamento e, por isso, ele não poderia se posicionar sobre o assunto. Eu já falei, inclusive, para o excelentíssimo deputado Neival dos Anjos, que eu não posso me manifestar em juízo de valor só para essa operação, principalmente até porque vossa excelência foi parte. O presidente da casa, Teodorico Ferraço, acompanhou a reunião. Num momento de tanta pobreza, de tanta falta de recursos, num momento de crise nacional que desembarcou aqui entre prefeitos e governador, esta comissão quer mostrar ao Estado que tem dinheiro para receber, que tem recursos a receber. E o trabalho da CPI não é para fazer injustiça com ninguém, é receber dentro da legalidade, dentro da lei, e é o que a CPI está fazendo. E mostrando que essa operação que houve aí, a Operação Derrama, ela acabou protegendo os sonegadores de impostos, puniu quem queria receber. CPI do Pó Preto realiza a terceira audiência pública para ouvir a sociedade sobre poluição atmosférica. Ambientalistas e líderes comunitários de Vila Velha reclamaram dos altos índices de poluição no município e cobraram mais fiscalização da qualidade do ar. O pedido foi feito na terceira audiência pública, promovida pela CPI do Pó Preto, para ouvir a população do Estado afetada pelo problema. A poluição do Pó Preto é muito visível, principalmente na Praia da Costa. E, contraditoriamente, é a região que não tem o monitoramento efetivo com os aparelhos que medem a poluição ambiental através desses particulados. Os dois medidores que tem em Vila Velha, um é no centro de Vila Velha e o outro é na região do Grande Íbis. A gente espera que com essa CPI, que eu acho que é muito importante estar debatendo essa questão da poluição na Grande Vitória, que seja feito essa... que tenha esse monitoramento e que a sociedade, a população, ela tenha acesso a esses dados. Esse ex-vereador manifestou confiança nos trabalhos da CPI. Ele é muito importante na medida em que o parlamento tem a responsabilidade de representar a população do Estado e a população da Grande Vitória e também tem o poder de fiscalizar os atos praticados de licenciamento ambiental pelo Poder Executivo do Estado e também de defender a população quando esses licenciamentos trazem dano à saúde das pessoas. Durante a audiência, muitos moradores pediram rigor e medidas práticas na conclusão dos trabalhos da CPI. O presidente do colegiado falou sobre a preocupação dos moradores. O que eu vejo com bons olhos, aonde a gente passa, aonde a gente tem ido, todos os moradores têm um voto de confiança para essa CPI, porque a população está vendo um trabalho realmente feito com seriedade. E esse pedido a gente vê com naturalidade, uma vez que toda a história do nosso país é que a CPI acaba em pista. Mas pode ter certeza que essa CPI nós vamos estar entregando um relatório que realmente o Estado do Espírito Santo precisa para que a gente consiga, num prazo curto de tempo, estar efetivando uma melhora da qualidade de vida em relação à qualidade do ar da região da Grande Vitória para a nossa população. Assembleia debate a iniciativa para estimular o desenvolvimento turístico na área rural. O projeto Encantos do Cricaré, desenvolvido pelo SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo, foi apresentado aos membros da Comissão de Agricultura. O objetivo do projeto é impulsionar o agroturismo no norte do Estado. Cerca de 60 propriedades e empreendimentos rurais de municípios banhados pelo rio Cricaré, também conhecido como Rio São Mateus, participam da iniciativa. São Mateus é um município com 470 anos, então ali tem história, ali tem cultura, ali tem tudo, e não se tinha nada, essa é a realidade. Nós precisamos organizar toda essa cadeia produtiva, nós temos que interagir, integrar o turismo de praia com o turismo rural, com o campo, porque de cada 100 pessoas que vai à praia no Brasil, 56 querem fazer outra coisa, a não ser a praia. Eles querem ter um outro opcional, e tem esse opcional, só que ele estava totalmente desorganizado, agora nós estamos organizando. O convite ao coordenador do projeto Encantos do Cricaré foi feito pelo deputado Freitas. Aproveitar a cultura, o folclore e tudo que a gente tem de sabor, de comidas típicas, e o Senado tem a capacidade de profissionalizar, de trazer sustentabilidade e consolidar esse roteiro lá em São Mateus. É isso que aconteceu, nós estamos comemorando, nós estamos agradecidos ao Sebrae, ao Senado, e divulgando agora esse produto que a gente tem. Comissão de Saúde quer mais divulgação sobre doença progressiva grave e de difícil diagnóstico. A esclerose sistêmica progressiva foi o tema em pauta na reunião da Comissão de Saúde. A artista plástica Patrícia Krug relatou o drama de conviver com a doença. É uma doença autoimune, que é o enrejecimento da pele. A maior dificuldade é a questão financeira, porque são poucos especialistas que conhecem a doença, Então, por não termos tantos especialistas, a gente sai batendo para lá e para cá procurando médico que conhece. A gente gasta muito tempo, muito dinheiro pagando consultas e consultas, indo ali, viajando. Patrícia usa a arte como forma de conscientizar a sociedade sobre a doença. Ela pediu mais empenho do poder público na realização de campanhas informativas. A artista sugeriu que o Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Sistêmica, celebrado em 29 de junho, seja oficializado no Estado. Que esse dia a gente possa vir aqui, trazer para as comissões pertinentes o que a gente vem vivendo e fazer o papel cidadão mesmo, de informar e de buscar auxílio. O presidente da Comissão de Saúde reconheceu a necessidade de divulgar a esclerose sistêmica. É uma doença que pouca gente conhece e nós temos que levar o conhecimento da população até para fazer um diagnóstico, procurar o especialista para tratar da sua patologia. Faremos uma lei, um projeto de lei, reconhecendo o dia 29 de junho, como o dia de conscientização da esclerodermia. É uma doença tão difícil até de falar. Deputados levantam a necessidade de ampliar a participação dos pais na educação de crianças e jovens. A participação da família na educação foi tema de destaque em reunião do colegiado que trata do assunto na Assembleia Legislativa. Para ampliar o debate sobre o assunto, os deputados exibiram vídeo com a entrevista do educador Mário Sérgio Cortella. Óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. O plano estadual de educação também voltou a ser assunto de destaque no colegiado. Os deputados vão agendar encontros com segmentos da sociedade, a começar pela Arquidiocese de Vitória. O objetivo é tratar de temas que geram polêmica no ensino. Entre os aspectos a serem discutidos está a questão de gênero. Nós tiramos todas as expressões que, não só a Igreja Católica, mas as outras igrejas também, que buscaram essa solução. Esses termos todos foram tirados do texto que foi aprovado na sua redação final. E nós estamos pedindo a uma audiência, ao arcebispo Dom Luiz, com todos os membros da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para que nós possamos conversar com ele e ver, na verdade, o plano, ele mesmo aprovado, mesmo sancionado, ele não está pronto e acabado. Esse plano pode ser alterado durante os 10 anos de vigência dele. Portanto, nós teremos muito mais debates aí pela frente, teremos muito mais considerações em cima do plano. E, portanto, todas as contribuições são muito bem-vindas. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o Plano Estadual de Educação também foi lembrado. Veja como foi a reunião do colegiado. Na reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia, o colegiado decidiu convocar a Diretoria de Tecnologia da Informação da Casa para explicar o funcionamento da política de segurança de informação na Assembleia. Na reunião, era esperada a presença do secretário de Educação, Haroldo Rocha, que foi convocado para explicar como foi elaborado o plano estadual da área, nos itens relacionados à ciência e tecnologia. Pela Constituição Estadual e pela Constituição Federal, as comissões teriam autonomia para fazer isso sem ter que ser aprovado em plenário. Mas como existe um artigo no regimento interno, então nós faremos, nós vamos protocolar e aguardar a aprovação pelo plenário e que em breve o secretário esteja aqui, então, para explicar as questões relativas à ciência e tecnologia, qualificação profissional, inclusão digital, relacionado às metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria da pasta de educação, mas até o fechamento desta edição não recebemos respostas sobre os motivos da ausência do secretário. A Comissão Especial da Crise Hídrica realizou sua primeira reunião de trabalho e definiu as atividades do colegiado. O primeiro convidado a ser ouvido pelo grupo é o ex-secretário da pasta de agricultura, Enio Bergoli. A comissão foi criada para analisar, investigar e propor políticas públicas diante dos impactos causados por condições climáticas de contrastes. Vários trabalhadores sofreram, num momento, em 2013, com muita água, foi uma enchente que, na realidade, provocou mortes e também desabrigou muita gente. E quem mais sofreu com aquela quantidade de água foi os trabalhadores do campo, que contraíram dívida para comprar produtos para poder plantar. E a chuva veio e destruiu tudo e esses trabalhadores ficaram com dívidas. E esse ano, em 2014 e 2015, aconteceu o inverso. Em vez de muita água, aconteceu uma crise hídrica muito grande, uma seca. E que o próprio governo falou que foi uma das piores secas que nós tivemos aqui no Estado do Espírito Santo. E também, mais uma vez, os trabalhadores sofreram com essa seca, perdendo lavouras de café, enfim, tiveram uma perda muito grande. E a gente precisa, através do poder público, encontrar um mecanismo que possa minimizar a vida desses trabalhadores. Então, portanto, a constituição dessa comissão é justamente nesse sentido. Audiência pública sobre escravidão e proposta de redução da maioridade penal. Estes foram os temas de debate na reunião do Colegiado de Cidadania e Direitos Humanos da Casa. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos decidiu enviar uma carta de apoio ao presidente do colegiado que trata do mesmo tema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O objetivo é manifestar apoio ao parlamentar mineiro, que tem promovido debates e criticado a proposta de emenda constitucional que tramita na Câmara dos Deputados para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Essa solidariedade entre o trabalho das assembleias eu acho que é importante também porque fortalece a argumentação contrária ao fato de que a redução da maioridade penal por si só seja capaz de resolver o problema da violência ou reduzir significativamente as infrações cometidas pelos menores. Se resolvesse então os infratores a partir dos 18 anos, o número de infrações deveria estar diminuindo e não é isso que está ocorrendo. O colegiado também aprovou a realização de audiência pública para debater sobre a escravidão negra no Espírito Santo. Isso é um trabalho já que vem sendo realizado pela OAB, é a subcomissão da OAB aqui no Estado que debate isso. Então nós estamos pedindo uma audiência pública, mas que será na verdade protagonizada por essa subcomissão para averiguar o que ele já tem de estudo, enfim, as várias vertentes desse assunto, que é um assunto importante você entender claramente o que aconteceu nessa trajetória histórica. Projetos considerados inconstitucionais poderão ser corrigidos por meio de emendas dos autores. A Comissão de Justiça aprovou instrução normativa que orienta o posicionamento dos membros do colegiado diante de projetos considerados inconstitucionais. Os parlamentares deverão apresentar emendas com o objetivo de regularizar as matérias que apresentarem erros possíveis de serem corrigidos. A posição da Comissão de Constituição e Justiça a partir dessa instrução normativa é de que quando um despacho denegatório for apreciado e neste despacho houver formas de saneá-lo, o projeto, formas de sanear o projeto por conta da adoção de emendas, nós daremos um despacho pela rejeição, faremos um relatório pela rejeição do despacho denegatório da mesa. E quando houver na análise do mérito constitucional alguma inconstitucionalidade que for permitida a tornar o projeto constitucional com a adoção de emendas, a Procuradoria enviará a proposta ao relator de que acate um relatório pela constitucionalidade com a adoção das referidas emendas, de modo que nós daremos mais condições com assessoria pela Procuradoria da Casa aos deputados para a tramitação dos projetos ora apresentados. E o panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.